E o Caio nessa minha volta é aqui. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quem é a primeira vez que vem no auditório aqui, levanta a mão! Boa noite! Um monte de gente bacana nova. Começando mais um Selva o Limite transmitido para as nossas emissoras de São Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Portaleza. Para todas as nossas afilhadas. Para todas as TVs a cabo. Para todas as retransmissoras e também para você. Você que nos assiste através da internet, basta você ter o Reni TV Plus. Você assiste através do seu telefone, seu smartphone, seu tablet, seu PC. Até de parte você nos assiste. Começando mais um Selva o Limite, programa que até o presente momento já distribuiu mais de 15 milhões. Olha, 15 milhões e 680 mil reais. Barbaridade! Quanto dinheiro! Toda vez que a gente quebra a casa de mais um milhão, eu pago o mico aqui. Então, pago o mico aqui. Olha o que eu já fiz. Eu já dancei vestido de Havaiana. Olha aí. São Cheiro. São Cheiro. São Cheiro italiano. São Cheiro italiano. o que eu tô colocando aqui, que eu não sei como é que funciona, mas o pessoal da produção vai dizer pra mim o que ganhar eu vou fazer. Qual é o mico que vocês querem que eu pague aqui no palco? O Céu é o Limite. O Céu é o Limite é um programa que dá dinheiro pros participantes que são ajudados ou atrapalhados. Vocês já sabem pelos nossos famosos. A cada semana nós temos aqui famosos que tentam ajudar e às vezes atrapalham os nossos participantes. Hoje não é diferente, nós temos aqui dois famosos sensacionais que vão ajudar os nossos participantes ou atrapalhar. Vou começar recebendo ela. Ela é atriz, é jornalista, já foi modelo. Apresenta um programa aqui na RedeTV. Ela nasceu em Dourados. Ela já trabalhou como babá, como vendedora. Agora também é atriz de cinema. Vamos receber aqui a Daniela Albuquerque. Olha, Daniela. Olha a Daniela Albuquerque. Olha a Daniela Albuquerque. Olha a Daniela. Oh, oh. Vai de novo. Oh. Vai mais uma vez, já. Vai você agora. Vai você, vai você. Não, eu sou velho, Caio. Não, vai, vai. Daniela, vem aqui. Obrigada, gente, obrigada. Delícia, boa noite. Boa noite. Olha que plateia mais linda. A Daniela, a Daniela, a Daniela, ela é uma pessoa muito especial, porque além de ela ser uma apresentadora aqui, ela é a mulher do meu sócio, a Milker, e para a qual eu mando um abraço. Manda um beijo aí para o teu marido. My love, um beijo para você. Ô, Daniela, você é atriz, jornalista, já foi modelo, hoje apresenta o nosso Sensacional, que é toda quinta-feira. Toda quinta-feira, certo. Toda quinta-feira. E você agora está estreando no cinema. Você vai fazer uma judia, é isso? Vou fazer a Sarah. A Sarah? Uma judia. A Sarah. E você está falando... Mulher do... Hã? Você já está falando com sotaque... Com sotaque judia. Não, o filme é em português, então o sotaque é normal, nada forçado. Qual é a história do filme? Então, a história do filme é o seguinte, é o Barão Richo, judeu de Quatro Irmãos, esse barão ajudou os refugiados judeus a virem para o Brasil, eles fugiram do leste europeu e vieram para o Brasil na cidade que é Quatro Irmãos. Por isso que a cidade de Quatro Irmãos é no Rio Grande do Sul, por isso que é o Barão Richo, o judeu de Quatro Irmãos, que é a cidade do Rio Grande do Sul. É uma história verdadeira, então. Verdadeira. Existiu isso mesmo? Existiu, existiu, existiu. Bom, através aí do meu querido Fábio Weigarten, eu cumprimento todos os meus muitos amigos aí, né? Todos os meus muitos amigos aí da comunidade judaica, amigos queridos que eu tenho, que me acompanham a vida inteira. Um grande beijo para vocês. E agora você também, eu assisti no TV Fama, eu não li que eu estava viajando, mas eu assisti no TV Fama, o 1982. 1982, eu sei que é a data que você fez 40 anos, é isso? Você, com o 82, você fez 40 anos, a partir daí você começou a trabalhar em televisão e tal, é isso? Sim, sim. Qual é a história do meu 1882? Então, o ano que eu nasci, né? Nasceu em 82? 1982. Mas em 82 eu já estava... 82, acho que eu botei a primeira tentadura que foi em 82. Para, para, para. E olha só, 1982 é um ano muito bonito. Você que gosta de vinho, que aprecia vinho, qual que é a melhor safra do século que teve? Eu só entendo de groselha. Não, fala sério. Aquela groselha, vitaminada, milame... Me responde, qual é a melhor safra do século que teve até hoje na história? Não tem ideia, é 82? 82. É 82? 82. Mas para vinho ou para mulher? Para tudo. Para tudo. Ô Dani, você está preparada? Estou, estou um pouquinho assim com borboletas no estômago. Vamos ver com quem você vai jogar agora. Ele! 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 Ele é um veterano da televisão. Ele é um querido amigo, cantor, compositor, apresentador, ator, fez de tudo na vida, vendeu 10 milhões de discos, fez novela, fez cinema, escreveu livro e agora, com muita alegria para mim, porque eu gosto muito dele e é verdade, ele sabe disso, ele está apresentando aqui na Rede TV o programa dele, todo dia às 9 da manhã. Vamos receber com muito carinho, meu querido amigo Rony Fon, vem cá, cadê o Rony Fon? Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. Ô Rony Fon, ô Rony Fon! E aí? Obrigado! Obrigado, maravilhoso! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado! Maravilhoso! Grande Rony Fon, vem cá, fica aqui Rony, fica aqui Rony. com você, Dani, com essa altura aí. Parece um Dani, você vai cair. Não, mas é salto. Eu toda vez que eu saio à noite, eu ponho um salto desse e eu fico mais alto que ela. Você tá tão lindo. Eu fico mais alto que ela. Tá lindo. Se eu botar um salto desse, eu tropeço, caio nunca mais na minha vida. Eu não daria pra drag queen, sabia? Eu seria uma má drag queen. Na minha primeira performance, eu ia cair e quebrar os dentes na frente. Home e Fon, você tá bom. Eu tô melhor agora com você. Como é que vai a Kika? A Kika tá bem, tá nos assistindo agora e manda um beijo pra você. Já está dado. Ô, Rony, você, eu sei, da sua vida que nós nos conhecemos pessoalmente, você sabe que não é de hoje que nós temos planos, projetos e trabalharmos juntos até que, enfim, se realiza. Posso dizer, desde quando? 2004. 2004, quando veio o primeiro convite, o primeiro convite foi um lenço que caiu. Caiu. O primeiro convite da RedeTV foi em 2004. Eu tinha acabado de assinar com a Gazeta e me deu aquele apertinho. Foi um namoro. Teve noivado, teve tudo e agora tem casamento. Mas namoro longo, hein? Namoro longo. Namoro noivado longo. Obrigado pela confiança, Marcelo. Ô, Rony, você... Obrigado. Você... Eu me lembro de uma passagem interessante sua que você dizia que você fazia todas as tarefas de casa, é isso? Mais ou menos isso, sim. Como é que chamava? Como é que você se batizava mesmo? Me batizaram com o nome de Mãe de Gravata. Mãe de Gravata. É porque eu vivi uma situação que não é única, mas é muito rara. Eu sou pai, eu fui pai com guarda de filhos. E tinha uma organização grande em casa, tinha governanta, tinha um pessoal que me ajudava muito, bons funcionários e tal. Só que eu queria aprender pra poder mandar. Então, meninas, eu lavo, passo, cozinho e arrumo com perfeição. Eu... Eu faço algumas coisas. Eu lavo bem, panela, prato, panela, prato, garfo, não sei o que. Roupa, eu aprendi a lavar outro dia na marca e lavar. Eu não sabia como é que faz. Passar, eu não passo, eu não sei nem dobrar. Eu sou um desastre. Pra mim, você quer me deixar nervoso, eu sempre mando dobrar uma camisa. Eu sou um desastre. Eu dobro tudo errado. Eu tento, mas dobro errado. Agora, cozinhar. Cozinhar. Você gosta de cozinhar, não? Gosto. Gosta? Então, você entra agora, olha, entra aqui, entra aqui nesse canal que eu e a Cris Pitangui, minha namorada, você acha? Manja bem. Manja bem. Você gosta? Você gosta de bacalhau? Claro que gosta. Eu não vou fazer o chá aqui, é vocês. Querem bacalhau? Não vou fazer. Olha a receita de bacalhau, foi só o teaser aí do Manja Bem, olha só. Bacalhau nunca chega. Mas ele vai chegar? Vai. Começando por a gente fritar o nosso presunto. E agora nós vamos acrescentar uns ovos. Eu vou ter aqui três ovos batidos para essa quantidade que vocês estão vendo. E voar lá, o nosso bacalhau nunca chega. Que finalmente chegou. E manja bem, coma bem, muito bem, o nosso bacalhau. Você vai adorar a sua família também. Tá bom ou tá bom? O quê? Maravilhoso. Tá bom ou tá bom? Muito. Você sabe que a minha diversão, meu hobby é cozinhar. E você sabe que eu tenho um negócio engraçado com o marido dela, com a Milka, que é o seguinte, o Milka não frita um ovo. Aí um belo dia, eles estavam fazendo um curso, ele estava fazendo um curso fora, no exterior, e ele me liga e fala assim, olha, eu queria fazer um espaguete alho e óleo. Eu falei, tá bom. O que precisa? Eu falei alho. Ele falou, não tem. Não tem. Então aí você vê. Faz o mesmo. Mas eu vou defender, vou defender, Rory. Mas aí fez uma outra coisa, né? Mas aí ele pegou um pesto, ele pegou um gorgonzola e misturou ali, fez uma gororoba aqui, ficou boa demais. Chamou o único macarrão peitozola do mundo. Peitozola, exatamente. Tá preparado? Estou, querido. Daniela, preparada? Preparadíssima. Vamos começar o nosso programa. Vamos lá. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado, Dani. Obrigada. Então vamos conhecer os participantes que vão tentar a sorte hoje à noite, participando da primeira prova da Corrida da Fortuna. Vamos lá. Vamos receber com uma salva de palmas a primeira participante dessa noite. Ela é a... Oh! Oh! É uma celebridade, uma atriz americana. É a Mary Striep que fez O Diabo Veste Prada. É a Mary Striep brasileira. É a Lígia de Carvalho. Além de tudo, é minha prima. Boa noite, Lígia. Boa noite, primo. Tudo bem? Mas você é a cara da Mary Striep no filme Diabo Veste Prada. Só não tenho as Pradas. Não tenho as Pradas? Não, as Pradas não vieram. Você com o dinheiro aqui, você compra a loja da Prada inteira. Tudo bem, Lígia? Tudo bem. Boa noite. 45 anos. Isso. Você é casada ou solteira? Casada. É casada? Casada com quem? Com o Edson. Com o Edson? Ele está aqui ou está em casa? Está em casa. Está em casa. Você veio aqui com quem? Com a minha irmã gêmea, alma gêmea, Rosana. Boa noite, Rosana. Boa noite. Na torcida aí? Muito, muito. Ela vai se dar bem? Sim. Com certeza. E qual é a sua profissão? Sou lojista. É lojista? Sim. Você vende o quê? Produtos eróticos, sex shop. Não! Você é lojista de sex shop? É mesmo? Juro. Juradinho. Manda um recado para a Cris, minha namorada. Cris, se ela ganhar hoje, eu vou combinar com ela uma permuta. Agora vai, agora vai. Agora vai, vai, vai. Vai animar, vai esquentar, vai esquentar. Qual é o produto que mais vende na sua loja? Não, não fala, não, não fala. E se você ganhar dinheiro, quer fazer o quê com o dinheiro que ganhar, Lígia? Vou descansar, tirar férias, gojar, passear, passear. Tá bom, boa sorte para você, Lígia. Vamos receber com a salva de palmas o segundo participante dessa noite. É o Adam, Adam Soares. Boa noite, Adam. Boa noite, Marcelão. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Você também é dono de sex shop, Adam? Não, não, esse daí eu deixo para a nossa amiga. Você é casado, solteiro ou viúvo? Sou solteiro. É solteiro? Por enquanto, por enquanto. Opa, e você está aqui com quem? Com a minha irmã, Beatriz. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Na torcida? Sempre. Ele é solteiro e quer casar ou ele é solteiro e está tranquilo? Ele é solteiro e quer casar. Quer casar? O objetivo hoje é esse. É o objetivo arranjar a noiva? Vai ter um financiamento aí para a noiva? Não, não. A noiva já está orando, a gente já está em processo já. Muito bem, muito bem. E você, qual é a sua profissão? Eu trabalho com eventos. Trabalha com eventos. Felizmente, agora, após o fim da pandemia, é um setor que foi muito afetado e retornou. Deu uma deslanchada agora, sim. Que bom. E se você ganhar dinheiro, quer fazer o que com o dinheiro que eu ia ganhar? Vou arrumar o Cavaleiro Negro, né? Que é meu carrinho. O Cavaleiro Negro? É. Que marca que é o Cavaleiro Negro? É um Vectra GT antiguinho. Vectra GT. Isso, isso. Vai dar uma... Vou dar uma melhorada. Um lift nele. É. E pagar algumas contas e poupar para o meu casamento. Muito bem. Muito boa sorte para você. Obrigado. Terceira participante dessa noite, a Silvana de Oliveira. Boa noite, Silvana. Boa noite, Marcelo. 50 anos, coordenadora pedagógica. O que é coordenadora pedagógica? Coordena os professores, né? Faz parte do planejamento educacional, reunião pedagógica. Elabora todo o processo de aprendizagem, de ensino das crianças. Muito bem. Parabéns. Você é casada com quem? Casada com o Silvio. Muito bem casada. Ele está aqui? Sim. Como é que ele chama? Silvio. Cadê o Silvio? Boa noite, Silvio. Boa noite, Marcelo. Puxa, que ideia. Estão casados há quantos anos? Nós estamos juntos há dois anos. Ela falou que você é um monte de tempo. Um monte de tempo é dois? Dois anos. Mas muito bem casados. Muito bem casados. Há dois anos é muito tempo? É, muito bem casados. Então até eu que fico pulando de galho em galho, eu sou fiel. Acabou? Agora eu estou sério. Tá bom. E se ganhar dinheiro, quer fazer o quê? Eu quero investir em imóveis, viajar, pagar uma fita. Investir em imóveis, é isso? Investir em imóveis. Em imóveis. Isso. Fazer seu pé de meia. Isso, fazer meu pé de meia. O seu ou o do Silvio? De nós dois. Dos dois. Isso. Muito bem, muito boa sorte para você. Obrigada. Vou para o quarto e último participante dessa noite, é o Lindomar. Ele. Lindomar Ereno. Boa noite, Lindomar. Boa noite, Marcelo. 33 anos, casado. Isso. É casado com quem? Com a Gracilene. Com a Gracilene. A moça linda ali, ó. Gracilene. Ó, bonita Gracilene. Boa noite. Você acha ele lindo também, além do nome? É lindo. É lindo. Está casada há quanto tempo, Gracilene? Oito anos. Oito anos. Isso. Continua achando ele lindo? Continuo. Veja que a beleza está nos olhos de quem vê. Até eu me acho lindo. Você é muito bom. Você tem cabelo. Tem que ter confiança. Lindomar, qual é a sua profissão? Eu sou analista de custos. Analista de custos? Trabalho com planilhas? Isso. Praticamente, eu trabalho no ramo da construção civil, então eu faço, crio metas e libero para os engenheiros gastarem. Muito bem. E se eu ganhar dinheiro, eu quero fazer o quê? Eu quero sair do aluguel, que é um dos objetivos de minha vida, e investir na minha carreira profissional. Muito boa sorte para você. Obrigado. Começando esta fase agora do programa, nessa rodada, um de vocês vai embora. Eu vou fazer para vocês perguntas, vocês têm que tentar acertar. Aquele que acertar pode andar uma casinha, para cá ou para cá. Aquele que errar fica parado. Aquele que pode andar a casinha, ele pode optar por duas jogadas. Ou ele vai fugindo do outro, ou ele vai tentando comer a casinha do outro. Se você, se você chegar aqui, você acertou uma, ela não errou. Você acertou uma, ela errou. Você acertou outra, ela errou. Você acertou outra, ela errou. Ela tapada, pum! Você tira a Silvana do programa e você ganhou, e a Silvana sai. A gente fica com três. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Lembrando que nessa rodada, as perguntas têm alguma coisa a ver com a van. Você já sabe que agora, nós temos um eventaço. Nós temos o Black Friday da van. O Black Friday da van é o maior do Brasil. E só o Capitão Cafu para comandar um timaço de ofertas. O meu amigo Luciano, o famoso velho da van, disse que preparou as melhores, mais sensacionais surpresas para a semana. Então, minha amiga, meu amigo, não perca tempo. Visite uma das mais de 174 lojas pelo Brasil. Ou acesse a van.com para não perder nenhum desconto. Black Friday campeã é na van. E, eu não sei qual de vocês que vai ganhar, além de toda a grana, ainda recebe aqui do velho da van, ó, ó, 5 mil reais desse cartão. Vai na loja mais próxima, escolhe o que quiser. E você que é da grande São Paulo, venha conhecer a van aqui da nossa frente, que eu já citei, a van Maginal Tietê. Olha só que beleza de loja, pessoal. É uma loja linda. Todo dia eu passo na frente dela. Uma loja maravilhosa. É tão bonita. Ela brilha, assim, a parede dela brilha. Ela tem mais de 300 mil produtos. Tem de tudo lá. Tem cama, mesa, banho, elétron, filha da doméstica. Tem moda. Visite, minha amiga, meu amigo. Você que é da grande São Paulo. É um pulinho, ó. Maginal, Maginal Tietê, você tá lá. Visite, mas visite com a sua família. É um programaço que você vai adorar. Tem sempre uma van pertinho de você. Vou começar com você, Lígia. Preparada? Prontíssima. Primeira pergunta pra você. Vamos lá. Lígia, quem faz o cartão da van, como eu acabei de falar, tem muitas vantagens. Em até quantas vezes dá pra parcelar, sem juros, o seu, o seu, a cumpra que você fizer na loja, o seu, aqui, cartão da van? 10 vezes? 12 vezes? Ou 15 vezes? Quantas vezes? Eu acho que há 10 vezes. Resposta absolutamente correta. 10 vezes, sem juros. Vai pra direita ou vai pra esquerda? Por perto do lindo. Vai pra direita, uma casa. Adam, pergunta pra você a seguinte, Adam. Vamos lá. A van vende fritadeiras de todos os tipos. Como se chama o óleo extraído do fruto da oliveira? É o óleo de canola? É o óleo de girassol? Ou é o azeite? B é girassol. É o óleo de girassol? Da oliveira é o óleo de girassol. Vamos ver, né? Do girassol é o óleo de oliva? Vamos ver. Resposta errada. Da oliveira é o óleo de oliva, o óleo de azeitona. Resposta errada, Adam. Vai ficar aí o Adam Paradão. Silvana, a pergunta pra você é a seguinte. Sua cadeira gamer está na van. Em que jogo de videogame a pessoa explora mundos feitos de bloquinhos? É o Need for Speed, é o Minecraft ou é o Fortnite? Quem sabe levanta a mão. Quem tem filho aí, adolescente, levanta a mão. Olha quanta gente, ó. Você sabe? Sabe, 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 sabe. Sabe, bom. É o Need for Speed, é o Minecraft ou o Fortnite? Eu vou chutar. Letras P. Letra P? P. P de pato, não tem. P de bola. P de bola? Resposta correta. Onde é que você vai? Pra direita ou pra esquerda? Vai pra esquerda. Tá com o Lindomar. Lindomar, última pergunta dessa rodada pra você é a seguinte. Tá precisando de bolsa? Vai na van. O canguru conhecido por levar os filhotes, um tipo de bolsa. É natural de qual país? Ele é natural da Austrália? Do Equador? Ou de Madagascar? Da Austrália. Da Austrália, resposta correta. Vai pra direita ou vai pra esquerda? Direita. Vai pra direita ou uma casa? Ataca a Silvana. Diz a você agora, vamos lá. Tá tranquila, tá longe de todo mundo aí. Diz a você agora. Vamos lá, pergunto pra você a seguinte. O hit Amor é o Poder foi um grande sucesso no fim dos anos 80. Sim. Quem canta essa música? Põe a música aí, põe a música aí. É assim, né? Que beleza. Essa música é de... Quem canta é a Vanusa, é a Simone ou é a Rosana? Não tem como errar. A minha irmã, Rosana. É a Rosana. Fala, Deusa. Olha aí a Rosana. Parece com a Rosana, inclusive. Vai pra direita ou vai pra esquerda? Esquerda. Vai pra esquerda. Adam. Adam. Pergunta pra você é a seguinte. Você, você é hipocondríaco? Gosta de tomar remédio? Não, não. Eu passo em farmácia e falo, qual é a novidade hoje? Não, não. Como chama o papelzinho que acompanha o medicamento e informa a composição e suas possíveis reações? Mas de um medicamento é o registro, é a bula ou é o código? Letra B, bula. Resposta correta. Vai pra direita ou vai pra esquerda? Pra esquerda. Vai pra esquerda, ataca a Silvana. Silvana, vamos lá. Pergunta pra você é a seguinte. A rainha Elizabeth II morreu, né? Grande rainha Elizabeth II. E a Inglaterra tem um novo rei. Qual é o nome dele? É o rei George VI, Charles III ou James II? Charles III. É o rei George III. Sim. Boa música aí. George. George. É esse? É esse. Não, é esse, é o outro, o rei Charles. É o rei Charles III, resposta correta. Vai pra esquerda ou vai pra direita? Direita. Ah, vai fugir, é? Se andou pra cá, agora vai dar pra lá. Ela foge do Lidomar. Vai pra direita, uma casa, Lidomar. Tá todo mundo fugindo de todo mundo aí. Vamos lá, Lidomar. Pergunta pra você a seguinte. Vamos acelerar agora. Que horas são quando o ponteiro pequeno do relógio indica o número 3 e o ponteiro grande tá no 8? 3 e 20, 3 e 30 ou 3 e 40? Qual é a resposta? 3 e 40. Resposta correta, dura essa, sem olhar o relógio, dura essa. Vai pra esquerda ou brinca? Vai pra esquerda, fujão, fujão dela. Agora é o seguinte. Agora cada um que acertar vai andar duas casas. Vocês estão fugindo, agora quer ouvir. Vamos lá. Não vou pegar. Lidia, pergunto pra você o seguinte. O sucesso de bilheteria Grease contou com a atriz Olivia Newton-John. Bom, me lembro desse filme. Qual ator formava o par romântico famoso dela no filme? Era o John Travolta? Era o Bruce Willis? Ou era o Kevin Bacon? Põe a música aí do Grease. Põe a música. Lembra? Era o John Travolta, o Bruce Willis ou o Kevin Bacon? Parda Olivia Newton-John, ela era uma loirinha linda. Ah, John Travolta. Quem? John Travolta. Resposta correta, John Travolta. Vou pra cá. Vai pra direita e esquerda. Pra lá. Pra esquerda, fujona, duas casas. Ih, o Ada agora. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Agora, se ele é da duas casas pra lá ou pra lá, ele vai ficar do lado de alguma das duas. Em 31 de outubro é dia das bruxas. Qual é o fruto que costuma ser esculpido e usado pelo iná nos lugares dessa data? É a melancia? É a abóbora ou é o pepino? Halloween, o dia das bruxas. Letra C, pepino. É o pepino? Resposta errada, é a abóbora. Põe a abóbora do Halloween aí, fica bonito. Fica bacana. Eu já escutei a abóbora. Ficou parado. Silvana, Silvana, o Carlos Massa, meu amigo, querido, ratinho. Como é que chama o mascote que acompanha o ratinho? Chama xaropinho? Chama animal ou chama caçulinha? Charopinho. Não é o caçulinha? Não. É o xaropinho? É? Resposta correta. Anda duas casas pra onde? Qualquer lugar, pra direita ou pra esquerda, você vai ficar junto de alguém. Direita. Pra direita, resposta correta. Direita. Porque agora, se o Lindomar ganhasse, te tirava. Lindomar, pra você agora, vamos lá. O Brasil tem 26 estados, mas a capital federal. Qual dessas unidades federativas não fica no sul do país? Não fica no sul do país. É o Paraná, o Rio Grande do Sul ou o Espírito Santo? Qual não fica no sul? O Espírito Santo. Resposta correta. Duas casas pra onde? Esquerda. Duas casas pra esquerda, em direção à Lígia. Lígia, agora três casas. Vai ficar complicado. Se acertar e for para a sua esquerda, tiro a Adam. Lígia, a pergunta é a seguinte. Na série Família Dinossauros, o Dino, pai do grupo, falava uma frase que se tornou sua marca registrada. Eu me lembro. O Dino é um dinossauro gordinho. Pareceu um amigo meu. Ele falava, querida cheguei, olá querida, ou não é a mamãe. Querida cheguei, olá querida, ou não é a mamãe. Ah, querida cheguei. Querida cheguei. É isso? É. Resposta correta. Vai pra direita ou vai pra esquerda? Adam, meu amigo. Tirou o Adam. Não foi estratégia, não foi estratégia, Beatriz. Adam, muito obrigado por você. Obrigado, Marcelo. Não pensa tanto em que tudo, não faz bem. Pode vir pra cá, Lígia. Pode vir pra cá. E como é a primeira que tirou um participante, ganha já um cartão de 5 mil reais. Parabéns. Obrigada. Pode atravessar a rua aqui, vai você, a Rosana, atravessa a rua, vai na van, retira 5 mil do que você quiser. E olha só, como tem Black Friday, 5 mil vale 5, 10, 15, 20, sei lá, bastante. Lígia, Silvana e Lindomar, como é que for, senhor, os dois famosos que estão aqui, tudo bem, Dani? Tudo bem, Rony? Os dois famosos que estão aqui me contaram cada um um seu segredo. A Daniela Albuquerque me contou um segredo dela. O Roni Fon me contou um segredo dele. Eu vou colocar aqui um famoso por vez. E eu vou dando dicas pra vocês tentarem adivinhar qual é o segredo. A primeira pessoa que acertar o segredo, já está classificada pra próxima etapa. Aí nós vamos ficar com duas pessoas, duas pessoas. Depois uma é essa, o outro é o primeiro. A segunda pessoa que acertar qual é o segredo, estará classificada pra próxima etapa. E a terceira pessoa, aquela que não acertar? Vai ser eliminada. Vai ser o quê? Eliminada. Vai ser o quê? Eliminada. Vai ser o quê? Eliminada do programa. Então vamos para o primeiro segredo e para esse eu chamo a minha querida amiga Lina, Daniela Albuquerque. Daniela, Daniela. Eu nem acredito. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica do meu lado. É o segredo. Eu nem acredito. É verdade isso mesmo? É verdade. Inusitado, né? Você não inventou? Não. Não? Não. De verdade. Eu nunca imaginaria isso. Não, né? Olha só isso, faz tempo. Quanto ano que a gente se conhece? Quase 20 anos. É, quase 20. Você é 7 anos? 18. 18 anos? 18. E eu nunca soube disso? Nunca soube. Que coisa, hein? Coisa de louco. Você conhece alguém que... Não. Não? Eu sou a única. É, eu conheço outras coisas, mas essa aí eu não conheço não. Vamos embora. Vamos lá. Começando com você, Lígia. Vamos lá. Ai, que linda. A Dani fica com lágrimas nos olhos. A Dani fica com lágrimas nos olhos. Quando? Corta a cebola. Quando corta a cebola. Sim. Acho que ela nunca cortou a cebola na vida. Resposta errada. Já cortou a cebola? Já cortou a cebola? Eu tenho que fazer um truque para não ficar com cheiro de cebola na mão. Vai cozinhar no Manja Bene comigo. Ah, vou. Silvana. Daniela Albuquerque fica com lágrimas nos olhos. Quando? Assiste filme de romance. Ai, que coisa mais linda. Acho que ela é durona. Não é, não é, não é. Errou. Lindomar, quando? Quando ela vai treinar. Vai treinar? Isso. Então é todo dia. Ela treina todo dia. Ela chora todo dia. Tempestade. Resposta errada. Não é. Vou dar a primeira dica. Primeira dica e vou dar para você, Silvana. É incomum. Ela fica com lágrimas nos olhos. É incomum isso. Incomum. A razão pela qual ela fica com lágrimas é incomum. Eu nunca conheci. Ela me contou e falou, não, não é verdade. Mas é verdade. Quando? Está cantando. Está cantando? Não, quando ela canta, eu que fico lágrimas. O marido dela que fica com lágrimas. É tão ruim que ela canta. É tão ruim que ela canta. Ele chora. Ela acha que é bom, mas ele chora. Ele fala, ah, ele chora. Ela fala, você está emocionado. Mas não é, porque o ouvido dele está doendo. Te pego na salida. Resposta errada. Lindomar. Quando? Quando ela dirige. Dirige? Aí a tromba. Eu levo multa, aí eu choro. Ela leva multa. Resposta errada. Dirige, é quando? Quando eu tomo injeção. Uh, essa? Não, não dói, não. Ela é durona. Durona. É durona. É leonina, leonina de dourados. Pode dar injeção, até aquelas oleosas. Aquela não chora. Não. Dica número dois. Dica vou dar para Lindomar. Lindomar que não é o castilho. Não. Tem a ver com líquido. Nossa. Quando ela bebe. Não, eu dou muita risada. Toma um bom líquido. Ela dá risada. Eu não sei se ela fica até com o lagrimalismo. Pode ser. Não é. Não é. Não é. Dija. Quando tira a sobrancelha. Quando tira a sobrancelha. Eu fico com o lagrimalismo quando tira a minha sobrancelha. Não é. Resposta errada. Quando se maqueia. Quando se maqueia. Não. Resposta errada. Mais uma dica. Vai para você a dica. É alguma coisa que ela pressupõe uma vontade. Desejo. Uma vontade. Ela está com vontade de comer alguma coisa. Vontade de comer alguma coisa. Ela está com vontade de comer. Desejo. O que você gosta mais de comer na vida? Tudo. Rabada com mandioca. Ela quer rabada com mandioca e ela fica até com o lagrimalismo. Não. Não. Eu fico feliz. É que nem eu com o macarrão. A bolonhesa. Macarrão. Resposta errada. Silvana. Limonada. Quando ela tem desejo de tomar uma limonada. Ela até chora. É isso? Não. Não é? Não. Não chora quando tem desejo de limonada? Não. Puxa vida, hein? Tá bom. Não. Vindomar. No banho? Banho. Isso. Ela fica tanto tempo suja que quando ela tem que tomar banho, ela chora. Não. Adoro tomar banho. Coitado do meu amigo, hein? É incomum. Coitado do meu sócio. Para. Para. É aquele negócio. Ih, hoje é dia 27 do mês. É hoje é dia de ser o cascão. O que eu mais faço é tomar banho, eu sou mentiroso. Resposta errada. Errada. Não é? Vou dar mais uma dica. Mais uma dica. Vou dar pra você. Ih, agora matou. Bom. Nossa. Essa vontade dela é difícil segurar. Ela tem muita vontade. Tadinha da Silvana. Ih, perdeu o tempo. Lindomar. De comprar. Puxa, deve ser verdade mesmo, hein? Você quando tá com vontade de comprar, você até dá lágrima, até cai as lagriminhas, assim, né? Vai na loja de roupa, assim, vai, ai, 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 que eu quero essa. Não. Não. Resposta errada. Lígia. Eu acho que eu sei. Fala. Quando ela tá apertada pra fazer xixi. Como é? Apertada pra fazer xixi. Mas uma pessoa que tá apertada pra xixi e quer ficar com lágrima nos olhos? Nunca vi. Nunca vi. Nem eu. Ela acertou. Mas como é que é essa história? Não, é muito inusitado. Eu falei pra você, né? Toda vez que eu tô com vontade de fazer xixi, meu olho começa a lacrimejar. E aí, quando eu faço xixi, que eu sento, começam as lágrimas a descer. E é tanta loucura que as meninas, minhas filhas duas, iguais, as duas. Mas eu pego... Já passou de geração. Mesmo quando esvazia as lágrimas, sai? Não, aí que... Aí, tipo, desce pro lá e desce pro meu filho. Talvez seja um fenômeno que quando você senta, comprime a bexiga e sai por aqui também. Sorte que não sai pela voreia. A minha bexiga é pequena. Minha bexiga é pequena, deve ser por isso. Não, não. E eu posso... O rei, portador, né? Minha bexiga está classificada. Daniela Mooker, que muito obrigado. É o xixi chorão. Um de vocês dois vai, um de vocês dois fica. Vem cá, Ronifor. Vem cá. Vem cá, Ronifor. Vem cá, Ronifor. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Você não vai contar aquilo que eu te contei, vai? Eu vou ser obrigado. Mas só se eles adivinharem. Tá. Agora a Lígia está fora. Agora é com os dois. Um dos dois vai sair para fora do programa. Aquele que não adivinhar. É segredo aqui que jamais eu nunca, nunca ouvi falar nisso na minha vida. E é verdade mesmo. Aquilo que eu te contei é. É verdade. Então não vai contar aqui, Marcelo. Pelo amor de Deus. Tudo bem. Bom. Silvana. O Ronifor só usa do mesmo tipo. Perfume. Matou na primeira. É isso? Não. Não, não é isso. Errou. Nem normal. Sapato. Esse é bom, hein? É de marca. É de marca esse aí. É de marca. O meu... O meu é da permuta aqui, irmão. O dele é de marca. Resposta errada. Vou dar a primeira dica. Dica para você. Ele só usa do tipo e tem bastante. Cuecas? O quê? Cuecas. Acertou! Como é que é essa história, Rony? Só cueca slip e branca. Slip e branca? E branca. E se for preta? Não, nunca. Qualquer outra coisa, não. Só branca. E se você tiver, sei lá, você está assim com um short de laica preto para fazer ginástica, a cueca é branca? Sim, é branca. É branca? É branca. Você é... Tá frio? A cueca é branca. É branca. E é slip? É slip. É aquela pequenininha ainda. É, eu não uso aquela samba canção, não. Eu não gosto daquilo. Tá frio? Põe a pequenininha branca. Isso. As coisas... O que você está fazendo comigo, Marcelo? As coisas ficam tudo lá... Gente nacional, pelo amor de Deus. As coisas ficam tudo lá assim, ó. Então, está dando certo, né? Já casou quatro vezes, né? Está dando certo. As coisas ficam apertadas, mas as coisas dão certo. Eu tenho que guardar bem, guardado. Sorte daqui, capô. Lone, muito obrigado. Você acaba de dar... Valeu! Você acaba de dar ao nosso amigo Lindomar a chance de ir pro dinheiro. Silvana, muito obrigado pela participação. Continuamos agora mais uma fase do programa com a Lígia e o Lindomar. E agora nós vamos pra prova mais difícil do programa. Quero ver os famosos. que é... A batata quente. Vamos lá. E chegamos na prova mais difícil do programa. É mais difícil porque um deles vai embora e o outro pode ir até um milhão de reais. Como funciona essa prova? Lígia. Lindomar, que não é o castigo. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma batata? Isso. Está vendo a batata? Estou vendo. Tudo que você não quer é que a batata quente acabe na sua mão. Você não quer uma batata quente? Não quer. Então, aí é o seguinte. Quando você erra, erra, a batata vem. Quer ver? Ó, o Lindomar errou. Lindomar errou. Errou, errou. Acertou, acertou. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou. Ela acertou. Ela acertou. Ela acertou. Ele errou. Ela acertou, ele errou. Ela acertou, ele errou. Ela acertou, ele errou. Ela acertou, ele errou. Ela acertou. A batata queimou e você saiu do programa, entendeu? Entendi. Vai ter perguntas e vocês vão ter que responder. Aquele que acertar, afasta a batata. Aquele que errar, chama a batata. Aquele que a batata estourar, queimou-se e saiu do programa. Foi embora. Tá preparada, Lígia? Tô pronta. Tá preparada, Linomar? Sim. Você é bom pra acertar perguntas rapidamente? Sim. Nervosas? Nervosas. Você tá calma? Tô calma. É boa pra acertar perguntas assim, nervosas? Sim. É? Sou. Mas você não vai fazer nada, nem você. Quem vai fazer são os dois aqui que eu vou botar na fogueira. Lígia, você que foi a primeira que acertou o segredo, você escolhe qual dos dois famosos vai te representar. A Daniela Albuquerque ou o Ronifol? Vou escolher a Dani. Daniela Albuquerque, pode vir pra cá. Ronifol, pode ir pra lá. Vamos pôr a sorte agora. Vamos, Ronifol. Agora eu quero ver. Começando a batata quente. Dani, tá preparada? Tô. Ronifol, pode ir pra lá. Começando e começando com a Daniela Albuquerque. Meu Deus. Daniela Albuquerque, começando o programa e começando com você. Vamos lá. Pergunta seguinte. Qual animal que é o perna longa? Perna longa? Se não souber, pula. Pula. É o coelho. Quem faz dupla com a Mayara? Maraíza. Acertou. Ronifol. Um provérbio antigo famoso. Deus ajuda quem cedou. Madruga. Acertou. Nome da casinha das abelhas. Colmeia. É a colmeia. Acertou. Ronifol. O Bob Esponja tem uma cor característica da pele. Qual é a cor da pele do Bob Esponja? Amarela. É amarela. Acertou. Qual é o país onde nasceu o Dr. Ray? Brasil. Acertou. O talharine e o espaguete são tipos de... Macarrão. Acertou. E qual é o mês onde é celebrado o Natal? O mês? Dezembro. Dezembro. Ronifol, você é bom de matemática? Não. Doze menos quatro. Doze menos oito. Acertou. Cidade onde fica o piscinão de ramos? É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Acertou. Esposa do Papai Noel. Como chama a esposa do Papai Noel? Como chama? Não sei. Ele é casado. Não souber porra. Não souber porra. Mamãe Noel. Como é o médico dos animais? Veterinário. É o veterinário. Acertou. Qual é a cantora de É Bom Pro Moral? É bom para... Rita Cadillac. Rita Cadillac acertou. Eu nunca acertaria. Gaviões da Fiel é a torcida famosa de Kittini. Corinthians. Acertou. Cão que lada não. Morde. Morde. Acertou. Nome da mãe de Jesus Cristo. Maria. Acertou. Idioma oficial do Brasil. Português. Acertou. Curso superior do advogado. Direito. Acertou. Esporte que pratica o pé do Scooby. É... Surfe. Acertou. Signo com duas pessoas iguais. Gêmeos. Acertou. Cão amarelo que é amigo do Garfield. Ih, esse é... Cão amarelo que é amigo do... Pula, pula. Se eu não souber, pula. É o O de cheddar e ricota. São tipos de... Queijo. Queijo. Acertou. Casinha de gelo dos esquimós. Como chama? Iglu. Acertou. Primeiro nome do piloto, Barrichello. Rubinho. Acertou. Apelido da cantora, Wanderleia. Tenurinha. Acertou. Luiz XIV foi rei de qual país? Luiz XIV? Se não souber, pula. Pula, pula. França. Quanto tempo fica um senador? É... Quatro anos. Errou. Não. Outra pergunta, capital do Piauí. Piauí... É... Se não souber, pula. Pula, pula. Pula. Quantidade dos anéis olímpicos. Os anéis olímpicos, quantos são? Três. Não. 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 A ilha Grunlândia pertence ao país. Pau... Não, não, não. São cinco anéis. A ilha é a Dinamarca. A ilha é a Lígia. A ilha é tão bonita, Lígia, Lígia, Lígia. Ela imagina. Continua assistindo. Continua assistindo. Sensacional. Não fica brava com ela, não. E o grande vencedor é o Lindomar. É o Lindomar. Vem cá, vem cá. Obrigada. Foi uma música pro Lindomar, Cássia. Um momento, todo mundo. Eu falei há pouco de telemedicina, falei há pouco de televida. Agora eu vou falar pra você. Você do Brasil inteiro, você varejista, você que é cliente da Achurant, uma das maiores companhias de seguro do Brasil, eu, Marcelo de Carvalho, tô aqui pra falar pra você que o seu parceiro, a Achurant, que lhe atende, vai oferecer um produto Televida, um produto Televida, para você oferecer para os seus clientes. É uma proposta muito legal que envolve seguro mais telemedicina. Não perca essa oportunidade. Televida.med.br Pessoal, procure, você que tem contato, você que tem uma parceria com a Achurant, procure. Os seus clientes, os seus parceiros, eles vão realmente adorar. Vamos lá. E o Lindomar, que é o Castilho, vai agora participar da última prova. Ele pode ganhar até um milhão de reais. Vamos pro desafio do milhão. Bom, é o seguinte, brasileiro. Agora, o seu marido venceu os três outros participantes e agora chegou a hora da verdade. Ele pode ganhar muito dinheiro. O que mesmo que ele falou que ia fazer com o dinheiro se ganhasse? Saí do aluguel e investi nos estudos. Muito bem. Como vai funcionar? Coisa linda, Omar. Nós vamos brincar aqui de um jogo muito antigo que é o troca-letras. Certo. Sabe o Palavras Cruzadas? Sim. 70 e 70. Sabe o Palavras Cruzadas? Sim. Mas nos jornais também tinha o troca-letras. Você tem assim uma dica e uma palavra embaralhada que você tem que desembaralhar. Agora, nós vamos dar uma dica e uma palavra embaralhada. Você tem que desembaralhar a palavra. Ela está com as letras todas trocadas. Como é que funciona? Você sempre tem um minuto e meio, igual o Mega Senha. Você tem um minuto e meio. Se você acertar cinco palavras, conseguir destrocar cinco, você ganha cinco mil. Tá bom? Tá bom. Seis, dez mil. Sete, vinte e cinco mil. Oito, cinquenta mil. Nove, cem mil. Dez, um milhão. Aqui. Qual é o pepino? O pepino é que eu sempre dou, eu tenho lá sempre dez palavras. Pra você acertar cinco mil, você pode errar ou resolver pular cinco palavras. Seis mil, dez mil, quatro. Vinte e cinco mil, três. Cinquenta mil, duas. Cem mil, um milhão. Nenhuma. O tempo é o mesmo. Mas você pode fazer cada vez menos erros. Eu sempre pergunto se você para ou continua. Se você continuar, você pode ganhar muito mais dinheiro. Mas se você topeçar, você perde tudo o que você ganhou. Tá bom? Tá bom. Valendo ou não? Valendo. Arrisca até e a zero. Arrisca até e a zero. Nunca vai a zero. Porque só pelo fato de você já estar nessa fase, a Havan já te deu cinco mil reais. Fala assim. Aê, Luciano. Aê, Luciano. Aê, Luciano. Aê, Luciano. Nessa primeira rodada aqui, ó. Aqui, tá vendo essa fase? Nos cinco mil reais, nos cinco mil reais, as palavras escondidas têm alguma coisa em relação com a Havan. E não se esqueça, no Black Friday da Havan tem tudo de bom. Chegou. E o melhor da Havan são as ofertas. Eles têm ofertas todos os dias em tudo que é setor da loja. Toda semana um setor diferente e todos os dias ofertas especiais. É a loja do cliente mais amado do Brasil. Havan, você é minha amiga, meu amigo, você se sente acolhido e é como tá em casa. Eles fazem tudo pensando no cliente. Desde o atendimento, as facilidades, a escolha dos produtos, tudo pensando no cliente. Comprar Havan, é você se sentir o cliente mais amado do Brasil. Black Friday campeã é Havan. E o nosso amigo aqui já ganhou. Cinco mil reais. Parabéns. Fala pra tua mulher aí. Amor, já garantimos aqui o presente. Atravessa a rua, faz a festa. Aqui na frente da rede, vem essa loja aí. Olha que loucura de loja. Tá bom? Tava pra quebrar a loja já. Daqui a pouco eu te dou. Vamos jogar ou não vamos jogar? Vamos jogar. Nós temos aqui a belíssima, linda Daniela Albuquerque, o fabuloso Ronifon, que não vão jogar. Pode virar pra lá, pode virar pra lá. Que não vão jogar. Eles vão te aconselhar. Eles vão dizer pra você, se você para, se você continua, se no lugar deles, eles acham que você deveria seguir, se fosse eles, se eles parariam e tal. Mas eles não podem te ajudar, não podem soprar. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Podemos começar? Podemos começar. Começando. Nós temos aqui 5 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil mil e 10 mil mil. Começando com 5 mil reais, você tem que acertar 5 palavras, lembrando que, lembrando que, no seu caso, os 5 valem 10, porque você recebe 5 mais os 5, ok? Ok. Bora. Vamos. 1 minuto e meio no relógio. 5 mil reais, você tem que acertar 5 palavras. A palavra na tela valendo. Vamos lá. Primeiro, quando se tem muitos tipos, qual é a palavra? Ele é bom, hein? Difícil palavra. Variedade. Muito bem. Gira em carro e em moto. Roda. Sinônimo para departamentos. Ih! Apaga, apaga. Aê. Aê. Setores. A loja dos brasileiros. Essa é a quarta. É a Havan, claro. Agora, quinta e última. A primeira colocada é a... Acertou! Tem duas das suas... Tem duas que eu não teria conseguido. Eu não teria... Vindomar, eu também não. Tem duas. Eu também não, não conseguiria. Parabéns. Não, não, essa campeã eu vi anto, anto, ai, não sei o que. Falei, caramba, que... Ai, o que é isso? Estava nítida. Resposta absolutamente correta. Ganhou 5 mil mais o seu 5, 10 mil reais. Próxima etapa. Eu continuo dando 10 palavras. Eu tenho aqui no computador 10 palavras. Tem que acertar 6 palavras agora, tá bom? 7. 6 palavras agora. 10 mil, sempre lembrando que 10 mil mais o seu cartão, você e a sua esposa saem com 15. Tá bom? Bom dinheiro. Ok? Vamos lá. Podemos? Podemos. Um minuto e meio do relógio, palavra na tela, valendo. 10 mil reais, 6 palavras. Um ser humano é uma, essa eu faria. Pessoa. Palavra número 2. É o mesmo que cansaço. Padiga, te ajudaram lá em cima. A biblioteca está cheia de... Livros. Muito bem. Palavra número 4. Trabalho em restaurante é o... Garçom. Acertou. Palavra número 5. Um móvel com gavetas é uma... Cômoda. Você tem parente lá em cima. O time do Rio de Janeiro é o... Alegon. Alegon. Flamengo. Ganhou 10 mil reais. Boas palavras. Ganhou 10 mil reais. Com mais os 5 do véio da van, já tá com 15 mil. Deixa eu falar com a tua mulher aí. E aí? 15 a 1. Para, né? Não, continua. Agora, ele tem que acertar 7. Pode errar só 3. Vai pra 25 mil? Pode 25 mil. Por 25 mil reais. Um minuto e meio no relógio. Um minuto e meio. Ele tem que acertar 7 palavras. Falendo. Palavra número 1. Recipiente com cabo e tampa. Panela. Ele é bom. Palavra número 2. Garoto novo e travesso. Ele é bom demais. Moleque. Palavra número 3. Capacidade de conviver bem. O tamanho da palavra. Palavra número 4. Eu não acredito. Ele é bom demais. Palavra número 4. O mel é retirado dela. Essa eu sei. Pula. Se não souber, pula. Pula. Pula, pula, pula. Pula. Desenho. Era palmeia. Desenho feito na pele. É a... Tatuagem. Ok. Palavra número 5. Farpado é perigoso. Eu sei. Parabéns. Ok. Palavra número 6. Faltando ainda 30 segundos. O Mickey Mouse é um rato. Palavra número 7. Última. Faltam 27. Precipitação de pedra de gelo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Gar... Gar... Ninguém acertou. 25 mil reais. Agora, 25 mil reais. Mais 5, 30 mil reais. Próxima etapa, 50 mil reais. Vamos conversar. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Ai, tadinha. Ele ganhou. Ai, graças. Bom, agora é o seguinte. Eu vou dar 30 segundos no relógio. Você vai falar com o teu marido. Vem cá. 30 segundos no relógio. Corta o microfone. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Você, como é seu nome? Como é seu nome? Como você chama? Karen. Karen. Isso. Se fosse você, você pararia ou continuaria? Eu ia continuar. Continuar. E você? Você aqui, Jesus. Como você chama? Jesus chama Mateus. E o Mateus continuaria. Mateus continuaria. E a Cleópatra aqui? Cleópatra. Eu acho que eu pararia. Pararia? Sim. Pararia. Espera, deixa eu pegar aqui. Não é DR, não é DR. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Você fica aqui, fica aqui, fica aqui. Bom. Um momentinho pra todo mundo que chegou a hora que eu mais gosto do programa. Que é a hora de eu presentear você, meu telespectador, minha telespectadora. Eu vou sortear daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais, eu vou sortear pra você este iPhone 13 maravilhoso, que é assim, é a Volvo dos telefones. Olha que coisa maravilhosa o telefone. Vou sortear logo depois, mas somente pra você, que faz parte da nossa família, da família RedeTV Plus. Entra aí agora, redetvplus.com.br. É a sua chance de te levar pra casa. Mas atenção, atenção, olha só. Não fica aí não. Todo dia tem prêmio pra você que é associado, pra você que faz parte do RedeTV Plus. Você que entrou no redetvplus.com.br e você preencheu direitinho e faz parte da nossa família. Todo dia tem prêmio, mas daqui a pouquinho, mais de um mês, nós vamos dar o maior prêmio que nós já demos no RedeTV Plus, que é esse carro aí. Olha só. Esse Volvo maravilhoso. Ah, mas não dá. É muito difícil. Difícil? Nós já demos vários carros aqui. Quer ver? Quer ver? Põe aí, põe aí quem ganhou uma Mercedes no depoimento. Põe aí. Eu ganhei no Festival de Prêmio a Mercedes. Agora põe aí quem ganhou uma BMW no depoimento. Olha aí. Eu ganhei a BMW e fiquei muito feliz. É a primeira vez que eu ganho o prêmio para eles. Agora quem ganhou outra BMW. Põe aí. Sou a ganhadora do sorteio dos Dias das Mães. RedeTV Plus.com.br. Prêmio todo dia no maior festival de prêmio da televisão brasileira. Daqui a pouco, daqui a pouco. Entra aí, ó. RedeTV Plus.com.br. Daqui a pouco. Pode ser seu. Ah, e o carro. Não tem problema. Todo mundo que participa concorre ao XC60 de mais de 390 mil reais. Tenta aí. RedeTV Plus.com.br. Ei, voltando com o seu limite. Estou aqui com a linda, deslumbrante, sensacional Daniela Albuquerque. Tudo bem, Dani? Tudo, querido. Está fácil ou está difícil para ele? Eu acho que está fácil. Ele foi muito bem. Eu também acho. Muito bem. Também acho. Muito bem. Estou aqui também com o príncipe, que agora está aqui conosco todo dia a partir das 9 da manhã. Exatamente. Amanhã do... Rony. Amanhã do Rony. 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 Está fácil ou está difícil? Olha, patrão, eu acho que está fácil para ele. Muito difícil para mim. Eu, se fosse ele, continuaria. Continuaria porque ele é muito bom. Ele é bom. Ele é bom. Mas, cada um sabe onde é que aperta o sapato. Exatamente. O meu é aqui, 43, bico fino, ele não sei quanto é que é. Bom, conforme eu estava prometendo, você que está aí no sofá me assistindo, que estava aguardando, nesse momento, eu vou sortear agora este iPhone 3. Enfim, redetvplus.com. Entra aí, entra aí. Você pode entrar, preencher. Se você não concorrer ao de hoje, você concorre ao da semana que vem e concorre ao Volvo XC60 de 390 mil reais. Olha aí. Vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Dole uma, dole duas, dole três. Rota o sorteio. Parabéns, parabéns a você, você ganha a duas desse maravilhoso. Olha a câmera dele, olha que legal. Eu estou me vendo. Espera, o que é que faz? Olha eu. Olha eu. Olha eu. Olha eu. Olha eu, gostou bonitão. O TVP é tão bom que até eu fico bonito. Continue ligado, entre no redetvplus.com.br. Todo dia tem sorteio e daqui a um pouquinho mais de um mês, esse carro aí, o maior prêmio que nós já demos aqui. De 390 mil reais. Redetvplus.com.br. Vamos lá, nós. Quero saber o seguinte. Gracilene, eu antes de conversar, eu dei 30 segundos para vocês, certo? Sim. Você até separar com vocês, daqui a pouco vocês vão se atracar aqui, eu pensei que você ia nascer outro aqui. Mas, vamos lá. Quando você conversou com o seu marido, você tinha uma opinião e ele tinha outra opinião ou ambos tinham a mesma opinião? Eu tinha uma e ele outra. Opinião diferente. Qual a opinião que prevaleceu, a sua ou a dele? A dele. A dele. Ou seja, se der errado é briga em casa. Tá bom. Chegou a hora da verdade. Agora pode ser 50 mil. Mas, se errar, volta tudo para trás. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Chegou a hora da verdade, olha para a sua câmera lá. Para ou continua? Eu paro, Marcelo. Falou? Falou? Parei. E você falou para ele continuar. Falei. Falou? Falei. Falou? Falei. Falou, continua. Continua. E ele não continuou. Ele parou. Parou. Ganhou 30 mil e parou. Parou. É? É. E você achou que ele tinha que continuar. Isso. O Rony Fon também. Também. A Daniela Buqueque também. Também. Parou. Parou. É. Parou mesmo. Parou. Parou nos 30 mil. Nos 30 mil. Parou? Parou. É? É. Quem tem razão no casal, você ou ele? A gente não sabe. Mas agora nós vamos saber. Vem cá, senta aí. Eu vou botar os 50 mil para você. Eu vou botar os 50 mil para você. E você vai ficar do meu lado, porque você não pode soprar. Vem cá. Ninguém pode soprar. Sem pressão é mais simples. Ninguém pode soprar. Segura aqui. Segura aqui. Eu não vou nem sentar. Segura aqui. Agora é o seguinte. Por 50 mil reais. Agora vamos ver. Agora que a clava fuma. Um minuto e meio no relógio. Palavra da tela valendo 50 mil. Tem que acertar 8. Primeira palavra. Acertou. Segunda palavra. Rua número bairro é o... Endereço. Ok. Terceira palavra. Acento apoiado sob os pés. Caramba, hein? Acento apoiado sob os pés. O que será isso aí? Mais fácil de todas essas. Perfeito. Perfeito. Ok. Fornece energia elétrica. O que que é? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Pulo. Pula. É tomada. Vamos lá. Bora, bora, bora. Vermelha e dá pra fazer geleia. Eu sei também. Eu sei também. Acertou. Vamos lá. Vamos lá, quem não tem? Cobre a gema do ovo. É a... A clara. Ok. Seja, seja. A pessoa difícil é chamada... Pessoa difícil é chamada carne de... É minha ex-sogra. Carne de peço... Não! Carne de pescoço. Ok, vamos lá. Vamos lá. Especialidade em cuidar dos doentes. Vamos lá. Vamos lá, dá pra fazer. Aí. Isso. Isso. Ai, ai, ai. 14 segundos. Ai, ai, ai. Aí, Henrique. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aí. Vamos lá, mais uma. Conta de muito é? Conta de muito é? Conta de muito é? Não! Pula é outra coisa. Ah, ele não teria feito. Vai lá, dá um beijo no seu marido. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Uma das raras vezes... Uma das raras vezes que o homem tem razão. Talvez... Talvez a primeira vez na minha vida que eu tenha visto que a mulher não tem razão. Vem cá, Daniela Albuquerque. Vem cá, Rony Fon. Vem cá. Fantasticamente, ele tinha razão. Uma das únicas vezes que o homem tem razão. Então, ele ganhou cinco, ganhou dez, ganhou vinte e cinco, ganhou trinta mil reais. Parabéns pra você. Obrigado, Marcelo. Vai dar entrada no seu imóvel. E nós vamos terminar com o Lindomar Castilho cantando o quê? Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, muito doida. Você é doida demais. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Não mude no canal. Fica na programação da Rony TV e assista o Rony. Assista o Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.